Hey amores, aqui é a Isa, estamos de volta com a série Not So Berry, deixem o seu like, compartilhem o vídeo e me sigam nas redes sociais. Se vocês não assistiram o episódio passado, assistam, vou deixar linkado aqui pra vocês assistirem. Então meus amores, hoje quase que eu deixei passar em branco, porque eu fui trabalhar com a Amélia, voltei agora, e agora eu acho que ela ia pro trabalho ou hoje você tá de folga? Hoje é folga, olha a sorte gente, entrei aqui no calendário e vi que hoje é o aniversário da Emma e eu não podia deixar passar em branco, então hoje nós vamos dar uma festa de aniversário. Ela tá com essa cara aqui porque ela tá achando que a casa tá suja, mas eu acho que a única coisa que tem aqui é o sofá, que tá todo rasgado e eu não consigo fazer nada. Ah tá, tem aqui as xícaras também que eu preciso jogar ali pra conseguir simoleons, pra conseguir pagar essa casa né gente, pagar a conta que veio que tá 20 mil, muita coisa. O que eu vou fazer primeiramente é tirar esse, como que eu posso falar? Essa mesa de robô né, eu vou levar lá pra cima, pra gente poder fazer tudo certinho a parte aqui da festa tá, então eu vou subir. Deixar aqui em cima assim mesmo, e aqui na parte de baixo eu acho que eu vou colocar aquele negócio de suco, e eu tava dando uma olhada nos robôzinhos que tem, tem o robô de festa, tem o robô faxineiro, tem o robô jardineiro, então eu vou fazer todos os robôs que tem tá. E outra coisa que eu tava vendo gente, sobre a estufa, que eu tinha perguntado pra vocês se realmente ia dar certo se eu fizesse uma estufa, então eu pesquisei e sim, a estufa realmente funciona. Então depois, não hoje né, hoje vai ser a festa. Em outro vídeo eu vou fazer uma estufa, pra gente poder fazer todas as plantações, já que gente, como eu fiquei adiantando e tudo mais, eu consegui mais poções. Deixa eu voltar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui ó, eu consegui a poção da imortalidade, e também a poção de estabilidade emocional, e tem mais um. E outra poção de ressurreição imediata. Então a gente precisa de todos os ingredientes pra poder fazer tudo né. Então agora, acho que eu vou colocar até a mesa de pebolinho de novo aqui, vou colocar a suqueira aqui, e vai ficar bem legal, creio que a festa vai ser muito boa. Eu vou pedir pra Amélia fazer o bolo pra ela, porque ela é aniversariante né gente, eu não quero que ela faça nada. Então deixa eu ver aqui, vamos pegar o negocinho de suco, dessa vez, vou colocar de outro sabor, abacaxi com limão, maracujá doce, framboesa doce de beber. Vou colocar bem aqui mesmo, e eu vou pegar a mesa aqui ó, ping pong na verdade, não pebolinho, pebolinho é outra coisa. Aqui, ótimo. Bom, então agora é só eu começar a festa, vamos lá, vamos planejar um evento social, agora eu tenho que descobrir onde é que fica, mostrando informações de conta. Aqui, planejar um evento social, um grande aniversário, e ela tá linda né gente, tá muito frio, apesar de ser primavera, tá frio demais. Só que eu quis colocar esse macacãozinho nela, que ele é curto, mas ele tem a manga comprida, e eu acho que ficou bem legal. Vou colocar os eventos aqui também, então assim, aniversariante vai ser a Emma. Os convidados, vai ser a Amélia, eu vou convidar até os nossos animais. E agora eu vou selecionar o pessoal aqui. Pronto, já convidei todo mundo, e selecionei agora a casa. Ela vai trocar de roupa, apesar que ela podia usar essa roupa mesmo, mas eu não sei se eu já usei essa roupa em alguma outra ocasião. Não tenho certeza, acho que eu vou deixá-la assim, então. Eu só coloquei na parte de, como é que fala? Na parte de inverno, porque quando assim, tá com uma roupa, mesmo que for sair, assim, e tá na parte de inverno, pelo que eu vi, é mais difícil dele ficar com frio. Por isso que eu tinha deixado ela com aquela roupa. E vamos fazer o bolo, tá? Vamos ver. Poderia... Ah, tem bolo verde sim. Tem o bolo de matcha. Eu acho que eu vou fazer esse bolo pra ela. Ih, eu tô sem energia. A energia elétrica foi cortada. Peraí. Peraí, que eu tenho que ver as coisas aqui no inventário, pra gente poder vender. E poder dar essa festa, né? Esse é o inventário de quem? Da Amélia. Essas peças aqui, eu vou passar pro inventário da Emma, porque a gente tá usando, né? E o restante eu posso ver pra vender. Ah, deixa eu pegar aqui os petiscos. Passar tudo pra Amélia. Vou passar, pra Emma, quer dizer, vou passar inclusive os morangos, porque a gente vai comer bastante morango na gravidez. Olha, já pensando no futuro. Na verdade, eu tô passando pro próprio inventário da Amélia. Não sei se vocês notaram. Essa burrice. Gente, acabei vendendo algumas coisas no meu inventário da Família e Grupo, só pra dar uma adiantada. Agora eu vou ligar pra pagar as contas. Ligar não, né? Pagar as contas pelo celular. Cadê? Vai pagar rapidinho, porque precisamos ligar o rádio também. Vai me sobrar 2 mil ainda. Tá, então vamos conseguir fazer o bolo agora. Vai ser o bolo de matcha, como eu tinha falado pra vocês. E eu tinha que ter trocado essa roupa da Amélia faz um bom tempo, mas... Sabe, né? Eu sempre me esqueço. Então ela sempre vai tá com essa roupa aí. Que eu só lembro nesses momentos de festa. Terrível, gente. Minha memória é uma beleza. Cadê o bolo de matcha? Até agora, aqui, ó. Pronto. Vamos fazer esse bolo. Esse prato aqui eu não consigo arrastar, porque foi outra pessoa que fez a comida. Vamos ligar. Que música que ela tinha gostado? Deixa eu ver aqui. S-Pop, eu acho. Vou deixar ligado. Na verdade, eu deveria agradecer por vir, né? Deixa eu falar com as minhas irmãs. Que estão aqui muito lindas. Ela é paranoica. Ela fica gritando. Assustou a outra, gente. Meu Deus, Olivia. Calma. Vai, fala com todo mundo aí. Sim, ela gosta muito dessa rádio. Tá bugadaça, gente. Meu Deus. Coloquei aqui pra falar com todo mundo. E ela bugada. Olha como tá Olivia, gente. Meu Deus. Agradece todo mundo aqui por vir. Agradece seu pai também. Eu acabei convidando a Hayley. Esse daqui foi o nosso babá, né? Preciso contar piadas. Fazer os Sims ouvirem aparelho ao mesmo tempo. Bom, eles poderiam estar ouvindo, né? E comer o bolo, que é o principal. Não! Não! Tem gente já comendo. Eu não acredito. Vou ter que fazer outro. Só falta o Gustavo. Eu convidei ele pra vir também. E o Gustavo veio sim. Ele tá aqui fora. Não sei porquê. Como ela não tá falando com todo mundo. Vamos vir falar com ele. Ele nem tinha chave de casa. Acho que eu vou dar a chave pra ele. Vou dar um abraço romântico. Vamos lá, Emma. Ela tá linda, né, gente? Ai, ela é maravilhosa. Vamos lá. É que ela tá falando com todo mundo, né? Deixa eu cancelar essa opção. E a Amélia já veio fazer outro bolo. Só que agora eu vou ficar aqui perto, que já tá acabando. Pra gente colocar as velas, né? Vai colocar onde? Aqui. Então, eu vou colocar nessa bancada. E vamos acrescentar as velas, finalmente. Aí. Pronto. Aí o pessoal pode vir. Pode comer o bolo que já tá comido ali. Olha! Já dando um abracinho. Gente, ele é muito lindo. Dá um beijo apaixonado nele. Olha a Julia, o jeito que tá dançando. Socando todo mundo aqui. Que isso, Julia? Vai, dá a chave da residência e agradece por vir. A Emma, ela vai ser mais solteira, né? Como a gente tinha falado pra vocês. Porém, ele com a chave, ele pode vir visitar as crianças quando ele quiser, né? Então vai ser ótimo, na verdade. Vai ser incrível. Ó, vou colocar a torneira aqui. E vamos tentar já tomar esse suco, porque não deu. Eu acho que tá muito grudada, né? Colocar mais pro meio aqui. Aqui? Será que dá? Vamos ver. Eu espero que sim, né? Colocar torneira. Vamos lá, Emma. Nossa, a Amélia tá... Tá fritando aqui. É que ela tá conversando com ele. Geralmente eu não dou muita atenção pra ele nas festas, né? E isso dá dó, então eu vim falar primeiro com ele. E falar bastante ainda. Gente, a Olivia tá terrível. A Olivia não fica tranquila. Ela tá paranoica ao extremo, coitada. Depois eu vou fazer ela beber um pouco de suco aqui. Plantar bananeira com o Gustavo. Ah, mas eu não vou conseguir, né? Porque no caso ela que ia me segurar pra plantar a bananeira. Então não vai dar certo. O que eu estava pensando. Então deixa, né? Tá, vamos lá. Beber um suquinho aí. Nossa, a... A Olivia tá terrível, gente. Tirar foto desse momento. Sempre tem que ter esse barril de suco aqui pra gente... O momento exato da Emma caindo. Ela ainda não aprendeu, gente. É a segunda vez que ela toma o suco aqui. Você tá rindo, né, Gustavo? Isso terrível. Vamos jogar... Olha, o que... Mesmo assim alguém cortou uma fatia do bolo, gente. Vamos cantar parabéns com o bolo cortado. Que coisa horrível. Vamos jogar contra aqui? Vou jogar contra a Olivia. Ela tá muito estressada e paranoica. Tô jogando contra ela. Ela vai se distrair, pelo menos, né? Vem cá. Vamos jogar. As minhas duas irmãs estão aqui. É que eu não tinha visto a Elisa ainda. Vocês viram como elas ficaram lindas? Eu fiz a transformação de cada uma. Se você assistiu, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Olha, elas ficaram maravilhosas. E aqui está a Olivia, a paranoica. Eu não tinha visto que ela era paranoica desse jeito, gente. Coitada. Ela não consegue ficar tranquila em lugar nenhum. Ela chegou, já ficou correndo de medo de alguma coisa acontecer. E realmente, se você tem paranoia, você fica... Fica pirado, né? Que achando que tem alguma coisa te perseguindo. Eu fico assustado com qualquer coisa. Qualquer barulho. Tudo é terrível, né? Nossa, será que minha... Ah, não. A minha festa é por tempo ilimitado. É porque eu coloquei o mod, né? Que bom que o mod não parou de funcionar. Ele não tá atualizado, né? Eu não peguei o mod mais recente. Mas ele tá funcionando 100%. Vamos parar de jogar aqui? Pra ela cantar os parabéns, já, né? Eu vou pegar o bolo e vou colocar bem aqui. Assoprar velas. E eu vou jogar esses pratos aqui, já. Ganhando-se molhos. Vocês viram? Eu devia ter colocado, já, há muito tempo, essa lixeira aqui em casa. Só que eu tinha pouco dinheiro, né? Então, vamos assoprar as velas, né, Emma? Vai virar adulta, gente. Já. Ah, parabéns, Emma. Muitas felicidades. Muitos bebês, né? Vamos ver se a gente consegue ter quatro bebês. Parabéns. E a Emma cresceu. A gola, eu ia falar. A cebolinha. Tá se achando também. Agora, ela é uma jovem adulta. Uma adulta, quer dizer. É, eu queria acrescentar velas. Fazer o Gustavo crescer também. Me deixa. Vou dar um beijinho nele de novo. Cantada ousada. Já que ela tá ousada, né, gente? Profissional do barril. Não foi o que eu vi. Né? Ela caiu, né, gente? Então, não é tão profissional assim. O que vocês estão subindo? Aproveitar que eu subi. Vamos encher essa tigela aqui. E eu vou encher aqui embaixo também. Na verdade, eu acho que eu só vou encher embaixo e em cima. A Amélia enche, tá? Vamos, vamos, vamos. Pera aí. Colocar aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Ah, eu acho que não dá. Nossa, a privada já tá quebrada. Mas como quebra? Meu Deus. Já consertei, já. Agora tá tudo funcionando. Eu acho que a Olivia tá mais tranquila. Aparentemente, né? Deixa eu ver como tá o meu hamster. A tensão tá baixa. Então, depois eu tenho que vir aqui brincar com ele. Antes de dormir, né? Eles são muito fofos, gente. Olha ela vindo sentar aqui. Aparecendo a calceia pra todo mundo, gente. Que isso. O bolo eu vou deixar aqui mesmo, tá? Porque se o pessoal sentir fome de novo... É só ir ali e pegar pra comer, né? Ó, ela já tá ficando com sono, eu acho, hein? Nossa, ela tá com muito sono. Ih, são duas horas da manhã. Amanhã ela trabalha? Amanhã ela trabalha. Quinta-feira. Então, eu vou ficando com esse vídeo por aqui, meus amores. Eu não queria deixar em branco o aniversário da Emma, já que ela é festeiríssima. Né? Eu vou deixar o pessoal aí por enquanto. Se ela sentir sono, eu vou deixar ela dormir. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Até amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!